Pessoal doido pra entrar na fila do show da Madonna. Todo mundo aguardando ela, a deusa dos viado. E vai começar então mais um Meta. Aqui ainda não abriram os portões para o show da Madonna. Há cinco horas, daqui a pouquinho já vai abrir o portão. Há quantos dias você tá na fila? Desde quarta-feira. Dá pra sentir pelo cheiro, Robaldo. O que você acha dessas celebridades que tão tudo entrando na frente do povo que dormiu na fila? Gente baixa. Como é que é? Fala de novo? Gente baixa, que que é isso? Você conhece o homem de quatro bolas? Não, quem é? Olha pra debaixo das suas pernas agora. Coisa baixa. Não, mas é o nossa. Nossa! É aquele famoso careca, mas ele não quis assumir, mas eu tatuava pra não ficar careca, não é isso? Só isso. Tomara que chove e esse cabelo vai escorrer. Não vai, trouxe a capinha. Você trouxe o quê? Capinha. Robaldo, era você há 30 anos atrás, não era? Você fez plástica. Não, amiga. Como é que dava o ônibus? Ai, tava lotado. E o show da Madonna? Loco. E o corpo do Robaldo? Estragado. Vai abrir, vai abrir, vai abrir, vai abrir, vai abrir. Olha a cavalaria. Aí, eu vejo, fixa. Bosta de cavalo, fixa. Minha bota nova. Vou limpar com o seu lenço. A minha roupa de grife. Vai entrar com o quê? Titica de cavalo. Mostra que você é linda, Madonna, maravilhosa, vai. Gostoso, isso, é gostoso. Ai. Você acabou de plantar uma coab de lombriga na colega. Coisa baixa. O que você tem pra dizer? Eu te amo. Bixa, não é recíproco. Você é muito feio. Eu sou feio, a senhora é bonita. Patoré. Patoré. Você acha o Christian lindo, é isso? Acho ele uma delícia. Não, amiga. Há quanto tempo você tá na fila? Sete horas. Deixa eu ver o sovaco. O sovaco é de dez horas. Já roubou algum homem? Ainda não, tudo gay aqui. Cadê os homens? Não tá aqui, ó. Você transa com mulher? Homens e mulheres. Homens e mulheres. Se você pudesse escolher uma cantora pra transar, Calcanhoto, Simone, Roberta Miranda, Zélia da Carolina, qual ia? Nenhuma, Madonna. Não, Madonna não pode, que ela nem vai te olhar. Eu nunca vi bicha nerd, olha. Eu te conheço lá pro canal. Eu te dava dinheiro, viu? Eu te dava caixinha pra você, pô. Eu que que é? Eu te dava dinheiro. Meu bem, alguém evoluiu nessa história, fui eu, colega. Adoro. Olha pra gente. Todas coloridas. É falta de macho no mundo. Olha a marinha de cordão. É falta de outra vara, meu amor. Brar, 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 brar. Faz um número agora, ô fula. Quatro. Nós vamos agora pro começo da fila. O pessoal que tá acampado aqui. Quem é o primeiro da fila? O primeiro, o primeiro. Conta a sua história triste, eu quero chorar. Agora é o programa do Gugu. Quando eu fui comprar os meus ingressos, eu sofri muito porque eu tomei chuva, passei um monte de coisa pra comprar o ingresso, não consegui comprar porque tinha um monte de gente passando na frente. Um monte de velhinha. Quando eu fui comprar o meu VIP, não tinha mais. Primeira quantos dias da fila? Tô aqui desde o dia 7. E hoje em que dia? 18. É. Você fazia pra fazer o número 2. Nessa casa azul, você gastou muito no banheiro ali? Bastante. Quanto você gastou? Uns 10 reais. Louco! Banho de quanto tempo? Aquele banho de cheque-cheque, você vai jogando assim. Coisa baixa. Aqui é o banheiro que o pessoal ficou acampado. Será que tem papel higiênico do bom, picotado e perfumado? Podemos ver o banheiro? Porteiro do inferno, tudo bom? Tudo ótimo. Toda boliviana, né? Eu sabia que você ia fazer isso. A pessoa paga 2 reais pra fazer o número 1, o número 2 é pra tomar um banho. É um real pra fazer o número 1. Dois reais pra fazer o número 2. E três reais pra fazer o Ui. Coisa baixa. Camilão, eu não vou entrar. Entra você. Mas nem o banheiro da Central do Brás. Olha isso. Olha isso. A pessoa já vai entrar, vai começar a abrir o portão. Começou a abrir o portão? Vai começar a abrir o portão. Olha a pessoa que tá há 15 dias. Aê! Olha só o primeiro da fila, o segundo e o terceiro. A pessoa abriu, 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 Christian, abriu, abriu. Heterossexual? Heter... Não comenta. Menos ! Te amo, Lu... Heterossexual? Heterossexual? Arruba. all'em trade companies! Practices no clitoralilos. retail entrepreneurs. Yes! E aí, eruda. E aí, eruda. E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai. Olha isso. Tchau, amor. Ó, sem correr, só caminha. Só caminha, sem correr. Peguei o ingresso da colega, Bey. Me elogia muito pra te devolver o ingresso. Lindo, gostoso, maravilhoso. Não me convenceu. Nome completo da Madonna. Nome completo da Madonna? Marido da Madonna, o ex? Já era. Tá, meu bem, não vai pegar o ingresso, colega. Deixa eu limpar aqui minha porta. Beijo o ingresso que eu te devolvi. Adoro, colega. Olha, eu achei um monte de churrasquinho de gato no chão. Dá licença, é uma entrega. Se meu pai é Ogum, vencedor de demandas. Ele vem de Aruanda pra salvar. Vai correr, vai correr. Olha, corre. Ai, que horror. Ai, você faz a... Eu acho muita vontade, colega. Eu sabia que você ia fazer isso. Tchau, gente. Tchau. Tchau, Christian. Bom Natal pra você. Tchau, Pi. Vai embora, Praga. Sai daqui, tchau. Não, Robaldo. Nós somos uma dupla. Vai comigo. Eu vou embora, tchau. Vamos entrar ao vivo no SBT, passar atrás do link. Que programa é aquele? É o programa Olha Você? Olha Você. Vai ver o Olha Robaldo agora. Estamos de volta e vamos direto pro estádio do Morumbi com as últimas informações sobre o show da Madonna que acontece hoje à noite. Quem tá lá é o Rogério Vieira. Vai lá, Rogério. É com você. Olá, Roberto. A informação acabou de chegar agora, nesse momento. Pode ser que aconteça um atraso no show da Madonna de uma hora. E isso não é nada bom para o público também. De uma hora. E isso não é nada bom para o público também. Enfati o link do SBT. Coisa baixa.